Bom dia rapaziada, bom dia família, cibiteiro do Nordeste Oficial Mais um rolezinho aí, com um cibite sem aço Vamos ver como é que ela sai no rolezinho de hoje, né? Vou tá passeando com ela por aqui, o que acontecer por aqui vou tá gravando aí pra vocês aí Beleza? Não esquece de deixar aquele joinha, comenta Se inscreve na nossas redes sociais aí abaixo Vou tá deixando o link aí nas redes sociais Pra vocês estarem lá também, dar aquela força Vamos ver se ela abre o canto dela hoje aí, né? Olha aí rapaz, ela hoje deu a da graça, né? Desenvolveu abrir a sua cantoria Que leva o seu nome aí, viu? Sem aço Olha aí rapaziada Esse bicho sem aço na voz, hein? Já mudou o canto Esse bicho safado da pega Se todo cantando ali já mudou a cantoria É isso aí, eu já dei pra ver o nome dela, né? Valeu Tô dando um rolezinho com ela por aqui Qualquer coisa a mais eu mostro pra vocês aí Só uma painha aí Do passeio de hoje Ui, é que eu tô por causa Olha o papacapinha ali, ó Olha o papacapinha ali, ó Caceta da pega A cor ali é o Edson ali, ó Eita lá Eita lá Tão bozoazinha aí, ó Duelo de papacapinha e sibita agora, ó Aí Vocês nunca viram Duelo aí Duelo aí, único Sabe o papacapinha e sibita, viu? Azinha Verso sonhaço Escuta aí a melodia aí Bora, Azinha Sem aço E azinha Duelo aí, respeitado aí Sabe o duelo que a gente encontra aqui no passeio Duelo do gigante Olha o fluido do duelo do gigante, tá aí, ó Passeiro Edson aí Vamo lá, pro esquenta aqui Esquenta aqui tá bom, hum Azinha Verso sonhaço Só o rézinho aí, rapaziada